Olá, amigos! Beleza? Esse é o canal Lumi Artes, com mais um vídeo e com mais uma receita sensacional para vocês. Dando continuidade à nossa série de comida regional brasileira, chegamos a Sergipe e Piauí. Vamos reproduzir essa receita de camarão na moranga, que é fácil de fazer e fica muito bom. Vale a pena você reproduzir aí na sua casa. Esse é o ingrediente típico lá desses dois estados, Pitu. A receita característica e típica dessas duas regiões é o Karoru, que é feito com quiabo e outros ingredientes. Tem a sobremesa, tem esse creme de mandioca com manga. Deve ficar incrível. Outro creme maravilhoso, creme de bakuri. E é isso, sem mais enrolação, vamos começar a trabalhar. Vamos começar, então, a nossa receita. Eu consegui essa abóbora aqui. Ela não é totalmente moranga, mas tem como fazer da mesma maneira, sem problema nenhum. Vou começar cortando aqui. Geralmente, quando é abóbora moranga, a gente tira a tampinha aqui e já resolve por ela ser uma abóbora menor. Mas, nesse caso aqui, eu não encontrei. Eu vou estar usando essa aqui mesmo e vou fazer uma adaptação. Então, vamos começar cortando essa... fazendo a base. Aqui, um corte só para a gente fazer o apoio. Agora, a gente escolhe onde cortar. A abóbora é duro de cortar, então, tome cuidado aí para não cortar a mão. Agora, com uma colher, nós vamos tirar esse miolo. Essa parte aqui da semente. As sementes, a gente pode fazer torrada no forno, que fica muito bom. É comestível e é nutritivo. Retiramos as sementes e já estamos com a abóbora bem limpa. Você pode ajudar com a faca ao redor também. Com muito cuidado para não furar a abóbora e nem tirar demais a polpa. Primeiramente, você lava com uma escovinha para ela ficar bem limpinha. Pode até lavar com detergente mesmo. Agora, nós já vamos colocar para cozinhar em uma panela com água fervendo. Você vai medir o tamanho da panela, ver se a sua abóbora vai caber. Já vou temperar aqui com uma colher de sopa de sal. Se você colocar muita água, você pode tirar o excesso. É importante que a água cubra a nossa abóbora. Nós vamos deixar cozinhar por 30 minutos ou até que ela fique massinha. Eu estou usando duas colheres de óleo de coco, que está sólido por causa do frio. Se tiver óleo de coco, você pode fazer com óleo normal ou azeite. Dois dentes de alho picados. Uma cebola roxa grande. Vamos adicionar um pimentão amarelo pequeno. Pimenta opcional. Aqui eu estou usando uma pimenta dedo de moça pequena. Se você quiser tirar a semente, ela fica com menos ardor. Bem, dois tomates. Sem semente. Não precisa cozinhar muito aqui, senão vai virar o molho. Já vamos adicionar 400 gramas de camarão já limpo. Você pode temperar com um pouco de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Sal a gosto, vou estar adicionando aqui meia colher de sopa. Já vamos adicionar 200 ml de leite de coco. E vamos colocar também um copinho de 180 gramas de requeijão cremoso. Agora a gente tempera com coentro a gosto. Esquentou aqui, já vou apagar o fogo, não precisa deixar ferver muito. E é isso pessoal, aqui a nossa abóbora já está bem cozida, sem ficar mole demais também. Não pode deixar ficar muito mole para não desmanchar. Agora a gente vem com o nosso molho, com o nosso recheio. Eu separei aqui três camarões dos maiores, sem tirar a casca e nem a cabeça. Aqui no canal Lumi Artes tem vídeo de como limpar camarão com casca, como eu já falei. Vou deixar o link para vocês estarem acessando aí. Agora a gente bota em uma forma. E vamos levar ao forno que já está pré-aquecido. E vamos deixar por 30 minutos, apenas para unificar todos os sabores e pegar o sabor na abóbora também. E é isso minha gente. E aí, está gostando da receita? Você é novo por aqui, você é nova por aqui e ainda não é inscrito no canal. Aproveita gente, se inscreve aqui gratuitamente, você não vai pagar nada por isso. Ativa sempre o sininho de notificações para você receber as novidades aí, que a gente posta semanalmente, sexta-feira às 7 horas da noite, pessoal. E se você não receber notificação, procura aqui, escreve lá no YouTube, canal Lumi Artes. Estamos já na reta final da nossa série de comida regional brasileira. E semana que vem estaremos indo para o Pará. Parar! Pessoal, chegou aquele momento difícil, aquele momento da degustação, momento que criança chora e a mãe não vê, porque não dá tempo. Aí a gente vem com uma colherada bem quente, que está um friozinho bom aqui. A receita é sensacional para vocês, façam aí, comentem aqui como que ficou. E se você quiser continuar com a gente, aproveita para assistir o vídeo da semana passada. Tem duas sugestões de vídeos aqui para vocês. E o botãozinho de se inscrever é esse. Não se inscreveu ainda? Se inscreva! Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Valeu galera, tchau tchau!